Confira comigo como ficam os próximos dias no sudeste do Brasil e o que a gente vai observar vai ser uma ligeira diminuição dos totais previstos de chuva, isso nos próximos dias, pegando fim de semana e início da semana que vem. Por quê? Porque a umidade vai se concentrar na faixa norte do Brasil. A gente ainda espera 30 milímetros acumulados entre São Paulo, Minas Gerais, ainda uma chuva um pouco mais significativa no sul de Minas, mas de uma forma geral o sol vai brilhar mais.